E alguns itens prioritários para serem votados no Congresso Nacional neste ano de 2024 já foram definidos pela bancada Agro. Um deles é a derrubada dos vetos à lei de pesticidas, que foi aprovada em novembro de 2023, ou seja, no ano passado, e também sancionada pelo Presidente da República com vários vetos. Para fazer uma análise sobre este assunto, eu quero ouvir agora ao vivo a jornalista e colunista do AgroMais, Anamélia Lemos. Boa noite, Anamélia, tudo bem? Boa noite, Nayane, boa noite aos nossos telespectadores do AgroNoite. Antes de falar sobre esse tema tão importante, Nayane, eu acho que vale um registro dessa pauta relatada pelo deputado Evair Mello, que mostra claramente os desafios que a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, terá ao longo deste ano de 2024, que é um ano complexo, que é um ano de eleições e de muita perturbação política. E isso, claro, tem impacto e influência sobre o cenário do Poder Legislativo em relação à apreciação de matérias relevantes, entre as quais mencionadas pelo parlamentar do Espírito Santo. Mas, quanto à questão específica da nova lei dos pesticidas, eu creio que estava em tempo de o Brasil entrar na modernidade. Nós discutimos esse tema muito no Senado Federal, há mais tempo também, em função de alguns aspectos não mencionados agora, quando o assunto voltou à pauta. Quais eram os aspectos? Algumas empresas, grandes empresas, grande parte delas multinacionais, faziam pedido de registro de um novo produto para garantir a permanência ou a reserva de mercado para aquele produto, sabendo e contando com a burocracia, que no Brasil é bastante complicada, cara, porque sete anos de espera é a média, cinco ou três que seja, é muito tempo para safras agrícolas que em alguns meses você completa uma safra. Então, Nayane, esse tema chega em boa hora dada a posição de liderança que o Brasil tem no mundo em relação à produção agropecuária. Hoje ele está rivalizando com o maior produtor mundial, que são os Estados Unidos. Não é pouca coisa. E, no entanto, nós, enquanto estamos subindo de elevador na produtividade, na produção, nós estamos andando de escada em relação à regulação do sistema, entre eles o da relativos aos pesticidas ou defensivos agrícolas, como comumente é chamado. Agora, o desafio será por derrubar vetos que já estão comprometidos pelos parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, que foram apostas pelo presidente Lula em relação a algumas questões. Por exemplo, o governo não está entendendo bem que o que querem os parlamentares não é retirar da Anvisa, por exemplo, a responsabilidade dos aspectos sanitários, dos aspectos toxicológicos, porque essa é a responsabilidade, e também do próprio ICMBio, mas mantendo o controle político dessa matéria na área específica, que é o Ministério da Agricultura. Então, penso que é um avanço e não há nenhuma questão que possa impedir que os parlamentares derrubem esse veto e melhorem o ambiente, inclusive de negócios, facilitando a vida dos produtores rurais, com toda a segurança, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde pública, da saúde do produtor, que manipula esses produtos, do ponto de vista dos produtores, dos revendedores que trabalham nessa área. Veja só que, no caso dos defensivos, poucas vezes é mencionado o fato, Nayane, de que o Brasil é o campeão na política reversa em relação às embalagens, ou seja, elas têm um controle, são controladas, muito controladas, desde a saída da fazenda, da propriedade rural, da granja, até a devolução dessa embalagem. Às vezes, elas até estão só... No caso de sacos que chegam com fertilizante, são lavados, reaproveitados, para a produção de plásticos, ou seja, não é de manipulação. Mas as embalagens que vêm de material específico, de papelão, por exemplo, ou de outros materiais plásticos, são todos eles com a questão de política reversa, de controle e qualidade. Isso é uma vantagem do ponto de vista ambiental e do ponto de vista também da saúde, porque, às vezes, essas embalagens podem estar ficando contaminando açudes, contaminando uma fonte de água, contaminando a própria propriedade rural, onde convivem não só a produção agrícola, mas também a produção animal. Então, é uma modernização, uma definição mais clara de uma regulação mais moderna de uma matéria tão importante, de um capítulo importante, que é esse insumo, que é fundamental num país tropical como o Brasil, que tem várias incidências, ora, a questão de pragas, sejam de pesticidas, herbicidas ou fungicidas. Então, nós precisamos exatamente de uma modernização do sistema que está muito atrasado comparativamente aos nossos principais concorrentes no mercado internacional de produção agropecuária, Nayane. Agora, Ana Amélia, eu estava conversando aqui na redação ontem que, no final do ano passado, a gente vinha falando o seguinte, quais serão os desafios para 2024? A gente passou janeiro relembrando quais seriam os desafios para 2024 dentro do Congresso Nacional. Agora, parece que, de fato, as coisas vão começar a andar depois desse Carnaval, né? Ah, não há dúvida, Nayane. No Brasil é sempre assim, né? Depois do Carnaval. Algumas coisas é depois da Páscoa, né? Mais vontade, quanto você tem vontade de atrasar. É claro que essa eleição, esse ano, um ano atípico, mas, dado o ambiente político que está instalado no Brasil, e tendo como pano de fundo o fato de o governo não ter uma maioria folgada no Congresso, precisa negociar muito com o Congresso Nacional e com as lideranças para tentar avançar naquelas matérias de seu interesse. Mas não vai ser difícil, não vai ser fácil a vida do governo, até porque, como foi mencionado aí, existe uma matéria, por exemplo, que está emperrada dentro do Congresso, uma reação muito grande, contrária à posição do governo, que diz respeito à desoneração da folha para setores que empregam muita mão de obra, entre os quais está a agroindústria, por exemplo, os frigoríficos e também o setor têxtil, o setor de produção de calçados, calçados esportivos e assim por diante. Construção civil também está envolvida nisso. Então, são 17 setores, grandes empregadores de mão de obra, que o governo mudou a regra do jogo, a validade desse incentivo até 2027, aprovado e reaprovado pelo Congresso e o governo, ao vetar a extensão desse benefício, acabou tendo uma derrota muito grande no Congresso, que derrubou todos os vetos apóstolos pelo presidente Lula, que acabou mandando uma medida provisória, que é mais indigesta do que a própria posição do governo. Então, ele vai ter que ou retirar essa matéria, essa medida provisória, que trata da reoneração, e encontrar um outro caminho para tratar desse assunto. É preciso realmente muita capacidade, porque daqui para diante o tempo do governo e as dificuldades do governo só tendem a aumentar, minha cara, Nayane. E a gente está aqui pertinho para acompanhar essa correria toda, Ana Amélia. Muito obrigada pela sua participação. Eu só queria lhe dizer também que eu tenho conversado com alguns produtores, Nayane, e tenho percebido neles a grande inquietação sobre o futuro do país. Não só sobre o futuro, do futuro longínquo, mas o futuro muito próximo. Como vai ser esta safra? Como vai ser comportar? Então, a indefinição política, a insegurança política e mais a insegurança jurídica que vive o Brasil na atualidade como fonte de geração dessa insegurança, o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, cria na expectativa do produtor uma grande dúvida. A dúvida é exatamente essa saber como ele vai trabalhar. E isso vale não só para o agricultor, o plantador, o pecuarista, mas vale também para o empresário do setor industrial, do setor de calçado, qualquer setor. Então, há uma grande preocupação com o ambiente político. E, por isso, é importante que tanto o Congresso Nacional e o Poder Executivo tenham a tranquilidade e, eu diria, a responsabilidade de deixar claro ao país e à nação que nós vamos caminhar em passos seguros para continuar o desenvolvimento, não com uma radicalização que só vem prejudicar cada vez mais a nossa economia. E um setor que é muito dinâmico, que é o agronegócio. Creio que tratar esse setor com a relevância que ele merece é o melhor caminho que o governo tem pela frente para preservar, eu diria, a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira. Anamélia Lemos, muito bom sempre ouvir a senhora por aqui. Obrigada e até mais. Obrigada, boa noite aos nossos espectadores também, Anamélia.